Música Ozzy, fale pra gente aqui sobre o seu trabalho, o que você está achando da Expo Music, eu queria que você explicasse pra gente como que é a confecção das guitarras e baixos da Artwood. Bom, a Artwood é uma empresa que nasceu por acaso, eu sou metalúrgico, minha formação é mecânica industrial e por acaso comecei a fazer instrumentos. São madeiras selecionadas, são instrumentos custom shop, como a gente faz por encomenda, é a gosto do músico, eu sempre procuro usar o que o músico quer usar, dou a minha ideia, claro, na confecção, de acabamento, mas sempre procuro trabalhar com a ideia do músico, que ele vai ter um instrumento exclusivamente dele. E você tem alguma exclusividade com guitarras, ou com baixo, ou os dois, como é que é? Não, fazemos os dois da mesma maneira, eu sou conhecido como fabricante de contrabaixo, e não é verdade, as guitarras são tão bem construídas quanto os baixos, né? Como eu tenho baixista de mídia e não tenho guitarrista de mídia, então fiquei conhecido assim como fabricante de contrabaixo. E eu fiquei sabendo que você fez uma guitarra pra Tatiane Pará, é verdade isso? É verdade, trouxe a feira pra entregar ela, ela nem sabe ainda, vai ser surpresa. Que maravilha, então eu gostaria que você mostrasse ela, você tá com ela aí? Vamos lá. Tatiane Pará, tá com uma das guitarras do Ossner, da Artwood, dá uma olhadinha. Deixa ele mostrar o close aqui dessa parte de baixo. Fala pra gente sobre a madeira que você utilizou pra fazer. Fiz o braço de maple, né? A escala de louro preto e o corpo em cedro rosa. Capitador de Sérgio Rossari. Maravilha, olha só essa obra de arte, que vai ser da guitarrista Tatiane Pará. Muito legal, Ozzy. Foi um prazer fazer essa guitarra pra ela, a menina toca muito, né? Vai ser um prazer ela ter uma guitarra da Artwood. E tem uma surpresa vindo por aí também, que em breve a gente vai divulgar, Artwood. Vamos lá, Ozzy, obrigado pela entrevista. Vamos seguir na sequência aí na Expo Music 2014. Um abraço. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri